Pega a visão da insônia, nível de insônia, 6 horas da manhã, 5 e 15, e eu vou postar vídeo essa hora, velho, eu costumo postar vídeo de madrugada, eu fico muito ansioso de madrugada, hoje é quinta-feira, hoje é terça-feira, nossa, tô perdido, final de semana foi muito corrido pra mim, acabei nem gravando vlog em Porto Alegre, que eu fiz evento na Bahia, saiu tudo no canal da IBTV, hoje é dia 2 de outubro, mano, tá passando muito rápido os dias, velho, então acabei de tomar banho, são 6 horas da manhã. Escovar os dentes, fazer alguma coisinha, outra, e vou dormir amanhã, vou tentar, é foda, tô procrastinando tudo na minha vida, né, shape, dieta, shape, dieta, e acabo me afundando cada vez mais, sinceramente, tô comendo besteira pra caralho, e acredito que você que tá assistindo esse vídeo também, fala, pô, meu shape não evolui, meu shape não evolui, eu já tive um shape competitivo e sei que pra ter um shape competitivo, tem que ir, dieta, dormir bem, cardio, treino, bola, manipulado, eu tenho tudo, só não tenho essa parada da dieta, organização pra dormir e foco, né, mas vai acontecer a feira, né, Brasil Trading Fitness dia 20 de outubro, vamos tentar manter um shape até lá, então tem 18 dias pra gente moldar um shape, pelo menos mudar do que tá aqui amanhã de manhã, pós carne e jejum, vou mostrar o shape atual, e depois de 18 dias vamos tentar fazer uma melhora, não um projeto, nem nada, eu vou tomar de tudo, vou fazer de tudo, não, só vou mudar minha dieta, comer arroz e frango, salada, ovo, gordura, e muito cardio, véi, e água, obviamente, beba água, felice de novo se iniciando, fideriza aí, tem tuguro, tem like. É difícil explicar o que tô sentindo agora, um buraco na minha vida, um borrado nessa história, escrevemos eu e ela, nada mais nem ninguém, brigas e carinho sinto falta de alguém, muita gente se matando por piranhas de esquina, e meu único desejo é ter de volta a rainha, a dona de meu reino, a guerreira que criou, esse nobre aventureiro protegido pelo amor, sem você eu não sou nada, você sabe muito bem, conhece meus defeitos, qualidades também, eu me enganaria tudo pra te ver, caminhando nessa casa até mesmo... Fala, rapaz, só de boa, como é que tá? Fala de boa, tamo aí comendo, viemos aqui na Paulista, Vai comer besteira, papito? Já comeu? Tamo aqui, hein? Avenida Paulista, pulei pra... Fala aí, pai, deixa eu só gravar essa cena aqui, tá com vergonha? Trabalha com o que? É nóis, hein, pai, tamo junto, hein? Faz dado a conhecer o nóis, pulamos aqui pra passar no médico, né, vou ver minha verruga também, tá me incomodando um pouco. Mano, se eu pego minha mina cinco verruga, imagina assim, pai. Parece um... Dá um gatilhado, um gatilhado? É, só dá um... Pô, mas tá me incomodando agora. Porra, perigoso dá, sei lá. Tem hora que você puxar assim, ó. Sei lá, com a fita. Mas é isso aí, vamos comer no... Caralho, açaizão, né, mano? Caralho, açaí veio representando o bagulho, mas vamos comer o fome. Já, já nós vamos no doutor. Dicharo aqui, pai. Ainda falta o do Maxwell, hein? Não, pediu só dois, pô. Olha, caralho, viado. Frango até umas horas. Mataram a galinha pra nós agora? Porra, viado, olha isso aí. Tamo treinando, hoje é quinta-feira. Tive uma prova, essa semana foi bastante corrida pra mim. Acabei nem gravando muita coisa. Viajei pra Porto Alegre semana passada, né. Queria agradecer a galera de Porto Alegre. Inclusive, amanhã tô indo viajar de novo pra Porto Alegre. O vídeo que foi pra Porto Alegre vai sair no canal da IGTV. Vou editar ele e mandar pra eles postarem. É isso, hoje eu tô na Academia de Aviões. Academia 24 horas, mas top. Brasil, não ganhei nada com isso. Mas partiu. Fazer um cardiozinho, já treinei. Partiu o cardio. Pega a visão, rapaziada. Tô indo viajar agora pra Porto Alegre. Mas eu vou levar minhas marmitinhas, velho. Eu vou... Óbvio que eu vou comer nada lá, mas... Vamos levar umas marmitinhas aqui de arroz com... Arroz com frango desse outro. Então galera, cheguei em Porto Alegre. Já desci, vim de Uber. Já descansei um pouquinho. Vou treinar agora. Estilo patifaria. Mentei um treinozinho aqui em Porto Alegre. Coloquei um negocinho na verruga, né, mano. Porque eu usei o ponte. Só tô levando o colante pra galera. E vou levar umas coqueteleiras pra vender. Todo mundo, puto, você é mercenário? Não, a molecada me pede, velho. Pra vender, tá ligado? Então eu trouxe algumas ali. Trouxe pré-treino também. Então vamos arrumar a mochila e partir o treino. É isso aí, galera. Tamo aqui na usina do Corpo aí, paizão. Só de boa? Como é que tá aí? Só de boa? Molecada chegando aí. Só de boa? Usina do Corpo, Porto Alegre. Falei que ia treinar, o molecão falou que... Tá aguentando o treino aí, paizão? De boa, né? É, boa. É nóis. Tamo junto. Depois de ter dado um rolê ontem em Porto Alegre, mano. Na hora que eu acordo, velho. Mas nem sei. Três horas da manhã, velho. Três horas da tarde, velho. Então eu vim aqui no Chow Shop, né? No Bourbon. Vou comprar alguma comida pra eu comer. As marmitas acabaram. Vamos ver o que tem pra comer aqui. Partiu comer. Dica aí pra rapaziada, né? Que é perder peso, né? E às vezes acaba saindo no final de semana. Ah, vão no restaurante ali comer um... Um arroz com bife e uma manjoquinha, né? Tem que tomar muito cuidado, velho. Porque não sabemos no restaurante a dosagem de sal que eles utilizam na preparação do alimento, né? Eu fui colocar minha língua aqui no bife, cara. Faltou queimar de tanto sal, né? Então é muito sódio que você acaba jogando pra dentro do seu corpo, né? Eu costumo fazer minhas refeições sem sal. Não é sem sódio, mas é sem sal. E, mano, faz uma puta diferença na qualidade da pele quando você tira o sal da alimentação e diminui, né? Principalmente na sua pele, é da sua saúde também, né? Então você que tá em fase aí de perder peso, de meter um shape legal, um shape bacana, um shape dilatado, né? Um shape com veias aparentes. Tem que tomar cuidado na sua gramagem de sal, né? Que você joga aí no dia, velho. Então, mano... Fui comer aqui, velho. Fora isso aqui, né, cara? Isso aqui é pura gordura, que vai diretamente pro meu coração, mano. Isso aqui mata, brother. Vou morrer aqui. Puro alvo, velho. Então, vou comer a comida fit ali. Não, cara. Você tá fudendo com a sua dieta, fudendo com o seu shape. Então, você quer ter um shape legal? Faça todas as suas marmitas, vai pro shopping, leva a sua marmiteira e mete a sua refeição. Saca da marmito no meio de todo mundo olhando, velho. Porque você sabe o que você colocou, você sabe os ingredientes, você sabe a gramagem e você sabe tudo que tem lá, né, cara? Aqui eu nem sei como é que foi feito esse bife, como é que foi feito esse arroz, gramagem de sal, até feijãozinho ali tá embaçado. Uma dicasinha aí pra galera que quer mudar um pouquinho o físico. Bom, galera, eu fui ao mercado, né, comprei uns iogurtes aí, como eu não estou de dieta, né, e como o hotel também não tem freezer, tem freezer, mas não tem micro-ondas, né, acabei comendo meus marmites também, zerou. Então, e já já vai ser o coquetel lá na, na, no evento, né. Então, partiu, comprei um melzinho, eu gosto, laranja mel da Vigor, água, e partiu na soneca, que já tem evento. Bonitinho, tomamos banho, partiu, inauguração, da academia, unidade, usina do corpo, partiu. Tô com o início, né, mas aí tem o segredo, a mulherada chegando em nós, na foto. Tem, perfuminha dos deuses, esse é o perfume do top, essas minas não, mano, cheirou, pegou. Caralho, cheirou, pegou, É isso aí galera, tamo aqui na inauguração da, academia usina do corpo, a molecada brincando, acho que é parente de alguém aí. É isso aí galera, pega a visão da estrutura, né, esteira, tô conhecendo aqui a academia, que é o segundo andar, né, lá embaixo tá movimentado pra caralho, esteira aqui, tá aí até as horas, galera já vem com a estrutura, né, bike, essas aulas de spinning, né, essas paradas aí, eu particularmente não aguento, mas pô, a mulherada pira nisso aqui, né, galera que quer ter um desempenho também, pega a visão cara, investimento top aqui a galera, faz academia top, né, pega aqui as esteiras, tem um tiozão ali já, fazendo o teste já, argométrico, o cara já vai aproveitar o cardio, na inauguração, já vai fazer o cardio do dia, né, tá pago, tá tiozão, a molecada aí, do rolê, e hoje, pra ir pra onde? Caralho, você tá com uma picada aqui, né, mano? Porra, mano, vai com calma aí, o que você tá falando, pega a visão galera, como é que tá o movimento aqui, da coquetelzinha, a inauguração da academia, do cara toma bomba, quando todo mundo tá bebendo champanhe, o cara tá na água, né, canta, tá com a gente embora, né, tá só com a gente, esse champanhe aí é muito forte, muito forte, né, agora eu vou dar o fólico, não, 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 cheguei em casa já, tava em São Paulo, não gravei muita coisa da viagem, da volta, tava quebrado, extremamente cansado, mas hoje é segunda, tô estudando pra fazer uma prova, né, de nutrição, tô fazendo aqui uma batata doce, tô fazendo minha primeira refeição aqui, 10 claras, 4 gemas, né, o que que eu faço com as outras 6 gemas, vou fazer um omeletão, pros tcholas, né, eu pego a clara que eu tenho ali, misturo pra eles, e os dois comem felizes, os tcholas, eu tô gordo, então é isso, segunda-feira brava, fazendo batatinha doce, não fiz rejum hoje, correria, tô estudando, prova, e é isso, partiu, vai de boa aqui em casa, e de repente, o que que toca aqui a campainha, mano, chegou uns produtos aí, da empresa que, que eu conheci, né, e que ia mandar os produtos pra gente experimentar, pega a visão da glutamina, da Metaform, os produtos termo feminino, pega a visão, texto-cheeks, mandaram até um, uma parada pra nós beber água, velho, pesado, mano, cutting e culos, pesado, um pré-treino, uma creatina, aí pega a visão nesse isoladão, que a gente vai experimentar da Metaform, mano, acompanha o canal aí, que nós vamos experimentar o sabor, então é isso, mano, já deu o horário de eu sair, que hoje eu tenho prova, velho, partiu, pega a visão, hoje é segunda-feira, acabei de sair de uma prova, né, aí um brother meu chamou pra, pra pegar, buscar ele, mas a localização deu numa, tabacaria, brother, calabrisa, é sua, barada? Isso aí, caralho, mas você fuma também? Eu fumo às vezes, pô, mano, mas hoje você não vai fumar não, vai fumar um pré-treino, velho, pega a visão do que chegou pra nós aí, você usa pré-treino pra treinar? Às vezes. Às vezes? É muito caro, velho. Caro pra caralho, mas 200, quando o mogulinho desse? Dura tipo, duas semanas, tá ligado? dura 30 dias, pai, dura mais se você for retornado, igual os caras aí. Igual você que bota no leite e tudo? Ah, vamos ver ter aí, vamos tomar um pré-treinozinho. Partiu. Já deixo aqui já o esquema pra água gelada, né, pai? Ele grava vídeo também, pai, olha lá. Tá gravando hoje não, pai? É o Rúdio, né, pai? Eu tô só paisando hoje. Paisando aí, só analisando a cena do crime. E aí, pai, você grava vídeo também, mano? Fala pra galera aí, o canal aí, pra galera. Bruno Garcia, só siga lá, sem erro. A galera acha que você é parente do Renato Garcia, né? Todo mundo fala isso. Só eu falo o nome e moro na mesma cidade, só isso. Todo mundo fala isso. Canal de moto. Canal de moto ainda, pô. Mas é isso aí, galera, vamos meter um pré-treino aqui. Quero ver sua reação também, pai, vamos ver se vai gostar, né? Como é que treina de graça aqui em São Paulo, na ZSmart? Nem pra mim ver. Tem que esperar alguém ir. Tem um plano black aí, só de boa? Como é que tá? Tamo aí. É nóis, Smart Fit aí, tomando com a gente. E academia, tá lotada hoje, hein, pai? Botadaça, velho. Cheio, cheio. Cheio, olha, Smart Fit Ipiranga, pega só que aqui é dentro do vacadão, rapaziada, pega a visão, tem Smart lá no sul? Tem. É boa. Alguma lá. No espaço do cliente, é possível ver o status desse plano, é planificar seu plano, e esses pagamentos efetuais e clientes, e o cliente Smart, ainda pode fazer um plano em grande plano. Pega a visão, velho, que eu ganhei, Minha roseta, o tênis, combinando, trouxer um do Bruno aí pra treinar, né? Gostou, né, da academia? Puxar um pezinho só? Tem dois metros, não é, cara? Um metro e noventa e quatro. Caralho. Dois pra caralho, pra encher isso aí tem que treinar muito. Bora, mais uma. É isso aí, rapaziada, tomando uma Smart, não pode gravar, mas vai só com a câmera. A gente vai fazer compra, né, nós vamos fazer compra, né, que a parte principal que a galera acha é o treino, né? Mas não é o treino, é a dieta. Esse Smart debaixo dá um tacadão, mano. Vou comprar algumas coisas que faltam em casa, pra gente fazer. Você também acha que a parte principal é o treino? Muito mais, né, mano? Os caras pensam que é só puxar o ferro. É, nada, pai. Dieta que manda, agora a gente vai no tacadão. Vamos pro próximo parada, pra nós comer e partiu. Correria, Fé, só pega a visão, meia-noite e meia. Toma aí, fazendo a refeição. Dá um franguinho pra amanhã. Nossa, hoje vai ser bem corrido aqui, ó. Tem que lavar a louça ainda. Bora, só bora. Editar vídeo ainda pra vocês. Vai ver que eu fiz a batata doce. refeição de maromba aí, Félix, ó. Salada, bife, batata, ovo. Tá curtindo, pai? Muito bom, muito bom. Você tira um pouquinho da falta de sal aqui, mas é falta de costume. Falta de costume, eu não uso muito sal não, mas pra cima dele. Tem sal ali, se quiser jogar em cima, Vai fazer um chardo. É doce. E é nóis. Pega a visão, Félix. Pega a visão do bagulho. Estamos finalizando o vídeo com aquela dietinha mágica, né? Caralho, tu muda o tanto de cebola, é, mano. O tanto de franguinho desfiado aí, mano. Essa receita, eu aprendi com a minha mãe. Ela tava na cama, né? E eu falei, mãe, eu quero fazer o frango desfiado, né? E ela falou. Ok, mãe, qual é que a cebola é? Salsinha. Quer ver a data? Eu salvei aqui na minha, nas minhas notas, né? Dá pra ver a data certinha, que foi salvo isso, cara. E ela? Cora, cebola. Refoga a cebola com sal? Mas ela não conseguia falar, né? 23 do 8, cara, mas olha isso, cara. 23 do 8, salsinha, cebola, colorau e azeite. A receita pra mim, caçou. 23 do 8. Ela que me passou essa receita, velho. Tá dando certo, tá me salvando. Sinto muito falta dela, cara. Às vezes não acredito no que aconteceu, né? Mas todo mundo vai passar por isso, velho. Olha o cantão de frango aqui, gente, ó. Aí é no medo do refogo, você só, só joga. Caralho, olha o tanto de frango, parece, mano. Tô dando 3, 2 dias, mais ou menos. Deixa eu colocar esse restinho aqui, que eu não consigo comer uma mão só. E aí, rapaziada, uma e meia da manhã e finalizado o nosso franguinho. Bruno Garcia vai dormir aqui, tá em casa editando o vídeo já. Acabamos de fazer uma refeiçãozinha top, né? Vou comer mais daqui a pouco pra não jogar fora. Vou editar vídeo pra vocês agora. Vídeo editado de madrugada, desculpa a falta de vídeo aí. Mas eu vou voltar com força total. Bora lá vai essa louça. E amanhã tem um videozinho foda, Bin Laden. Quer vídeo com o Bin Laden? Toguro. Vamos ficar o dia inteiro junto com ele. E amanhã tem o desafio da Nander Armand também, mano. Amanhã é correria, pancada. Fideliza no like se você quer ver o próximo vídeo, mano. Bin Laden. Tem Toguro, tem like.